O tema foi discutido e a remodelação da intervenção municipal na Rua Guarani foi apresentada neste encontro com a presença de empresários e moradores da via pública, uma das mais tradicionais e importantes do comércio patobranquense. De acordo com o prefeito Augustinho Zucchi, a resistência de parte dos empresários e o tempo forçaram mudanças no projeto original que previa até um calçadão. Nós estávamos pretendendo fazer uma grande intervenção, fazer uma rua mais ampla, inteligente, diminuir ali a parte do trânsito de veículos, mas tendo em vista o tempo e também a discordância de muitos, nós resolvemos então fazer uma intervenção menor. O prefeito explicou o que será feito. Será feita a retirada da calçada, que já está bastante gasta ali, a retirada daquelas floreiras, será feita, sem dúvida nenhuma, uma remodelação com relação à iluminação. Vamos colocar LED da forma que estamos colocando na Avenida Tupi e também o plantio de novas árvores, mudar ali o paisagismo, deixar um espaço melhor, mais organizado e mais aconchegante ali.